Fala galera, eu sou o Vitor e bora para mais um vídeo de The Outer Worlds aqui no canal. E galera, continuando aqui com a nossa história, no último episódio nós conversamos com o nosso amigo, esqueci o nome dele aqui agora, vou olhar, é o Woodon Bedford, ok? E ele era o cara que foi responsável por liberar nossa nave, ou seja, agora nossa nave está finalmente liberada e temos que cumprir uma missão principal com ele, que é a de entregar o Phineas Wells, se eu não me engano esse é o nome dele, Phineas Wells está até ali, para o conselho, mas para isso a gente vai ter que conversar com a Gladys e a gente tem que conversar com a Gladys também para pegar uma chave de navegação para Angra, peraí, para Angra Estrela, não, ô meu Deus, não consegui nem ler hoje, está difícil, hein? Para Angra Estrela em Monarca, beleza. Então nós temos duas missões com a mesma pessoa, vai ser bem tranquilo de fazer, mas na hora que eu iniciei o jogo aqui, o Vigário Max falou que ia conversar comigo, então vamos dar uma olhada no que ele tem para dizer. Você acha que alguém consegue ler o livro? Parece uma boa pista, mas como vamos encontrar ele? Como o Manifesto da Tripulação vai nos ajudar a localizar, o seu amigo acadêmico. Parece legal, vamos nessa. Não vou desconfiar das habilidades hackers dele, vamos lá, Vigário, você já falou que é hacker, então agora prove que é hacker. Beleza, então o que a gente tem de missão? Primeira coisa, nós temos pontos disponíveis de habilidades, eu já desbloquei bastante coisa de diálogo, então dessa vez eu vou dedicar dois pontos para diálogo só, ao invés dos três que eu geralmente faço. É... Tá, pode ser, ó, vou dedicar dois pontos aqui só. Furtividade, um ponto. Tecnologia, eu quero melhorar minhas partes de tecnologia e liderança. Então vamos lá, ó, dois aqui, dois aqui, e o resto dos pontos distribuídos entre armas. Concordam com isso? Mesmo sem que não concordarem, eu não vou conseguir ouvir um feedback agora, então vou ter que aplicar de qualquer jeito. Mas vamos lá. Além disso, o que que nós temos? Eu posso melhorar minha dilatação temporal, posso... Ah tá, tinha uma coisa que eu queria melhorar da última vez que eu não consegui, o que que era? Era... Precisão, não, demonstrações, negócios antes... Ah tá, eu não tinha ponto aqui, então nem lembro se eu cheguei a olhar tudo direito. Ah tá, era para aumentar minha capacidade de carga. Mais, vamos aplicar. Perfeito. Para Parvati, o que que nós temos aqui? Eu acho que as armas que ela tá até o momento são muito boas. E eu posso melhorar um talento dela. Nossa, mais prova de atacarem ela, sacanagem. Eu acho que eu vou aumentar a vida dela, tipo, eu não quero nem que ataque em eu, nem que ataque em ela. Tipo, do jeito que tá, tá mais ou menos bom, que é equilibrado, né? Eu quero... Vou aumentar a vida dela para que ela consiga durar mais tempo em batalha com a gente. Peraí, calma. Vou... Deixa eu ver uma coisa. Ahn... Eu tenho um talento disponível para um dos companheiros. Eu vou tentar... Eu vou investir nela. Espero que valha a pena. Aplique, vamos lá. E para o vigário? Ah, eu tenho um talento para ele também? É, vigário, eu vou aumentar seu hacking, porque... Já que você é bom hacker, eu quero. Então, vamos lá. O que eu queria olhar é o nosso diário, nossas missões. Nós temos várias missões secundárias. Máquina de limpeza. Eu tenho que apresentar a Parvati para a Junlei. Encontrar um terminal de segurança na vanguarda, que é uma missão nova. E essa daqui do cara lá, que é o cara da alfândega, né? Então, beleza. Essas missões aqui eu vou fazer elas após fazer essa missão principal aqui. Pelo menos até ir... Pelo menos após falar com a Gladys. Vamos primeiro falar com a Gladys. Vamos ver o que eu consigo de informações. Eu não tô lendo muito os terminais... Eu não tô lendo muito os terminais públicos, nem nada. Pra não tornar os vídeos muito longos. Eles já são meio longos, mas pra não piorar mais ainda, entendeu? Se é entre mim e o restante, eu acredito que eu vou dormir no navio. Agora que eu notei, eu tô com o meu fone invertido. Vamos lá, Gladys. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient. Or an oven. Just like store bought. Ah, vamos ver... Ah, vamos ver... Putsgrila, tem duas coisas. Vá lá, primeiro, o dom. Depende. O que você está planejando de fazer com isso? Por que o interesse? Um... Será que se eu falar que eu vou devolver pro devido dono, eu consigo? Você tem um bom coração, querendo fazer isso para ele. Honravelmente, eu estou cansada do whining. Não me matem, por favor. E eu vou pagar, eu sinto. O homem me manda mensagem quatro, cinco vezes por dia. Como é uma mulher que deve ler suas novas missivas, quando suas folhas em cima estão todos desfavizados? Alguma ideia de como posso ganhar uma grana? Se você se encontra em si semelhante, eu poderia ter uma oportunidade que você estaria interessada. Fale mais sobre essa oportunidade. Bem, eu acho que eu estou em necessidade de um capitão de navio com um pouco mais de flexibilidade. Talvez isso possa ajudar o groundbreaker, como ganhar alguns bits. Mas, se você tiver qualms... Você conhece Edna, sobre uma engenharia? Sua como uma pia, aquela. Às vezes, ela vai passar por transmissões que eu poderia encontrar interessante. Ela me enviou uma gravidade de um sinal de distrito que ela tinha escrapeado do groundbreaker. A coisa curiosa é que ela veio de um posto chamado Roseway. E a Ante Cleo abandona esse lugar há anos atrás. Hum... Por que a rota rosa foi abandonada? Eu não posso dizer que eu sei com certeza. Talvez nunca realmente foi. Parece que alguém que se estivesse em algum lugar que não deveria estar, se tornou em um lugar de problemas. Os centros de interação não funcionam em si mesmo, capitão. Alguém tinha que ter enviado esse call de distrito manualmente. Esses corpos são mais inteligentes do que todos saem. Talvez seja algum tipo de mensagem automatizada. Talvez seja algum tipo de mensagem automatizada. A Edna não parece que pensei assim, mas eu confio em sua juventude. Bem, talvez não em homens, mas ela sabe que são as contas. Então, como se não, alguém está lá recentemente. E se alguém tiver um negócio em Roseway, eu diria que eles tinham algo para esconder. Esta é uma vitória. Se é um vilarejo corporativo, com algo a esconder, por que o S.O.S? Talvez que o que qualquer outro esconder foi para o efeito. E agora, precisam de algumas mãos no privado para ensinar a bosta. Se você encontre um segredo por venda, pode ser que eu pudesse encontrar um comprava. Osursos corporativos vão pagar muito para chamar a informação sobre seus concorrentes. E mais em que tivemos que os corpos contrae os outros, Quanto mais tempo eles tiveram de meditar em nossas afeiras. Meu Deus, você não é tão rápida no descanso. Eu gosto disso. Você deveria encontrar você respondendo a uma certa chamada de distração, e, em tanto, encontrar você em posição de certos secretos corporativos valáveis? Bem... Então, nós deveríamos ter um chat sobre um pão de tia e meus famosos cookies. Ok, eu passo aqui se achou alguma coisa. A lei, abençoe seus átomos. Aqui é uma cópia do SOS, completa com as coordenadas. Não esqueça de vir encontrar o antigo Gladys quando você está terminado. Qual outro serviço você sabe? Você pode querer se acostumar com a Junlei Tennyson, a Cidade de Cidade. Ela está tentando ter um controle sobre esse problema de calor que nós temos. E vamos lá. Você vai encontrar ela com medo em engenharia. Eu diria que ela é uma garota de garota, mas a lei para o FEN alguém me chamou uma lia. E vamos lá. Então... Será que eu consegui um desconto já que o FINEUS me mandou? FINEUS? Esse velho coque? Ele era bem o dançador de volta na sua prima. Ele disse? Real luz nas suas pães. Real luz nas suas mãos também. Ele ainda me manda uma pequena fortuna. As leis. Talvez eu deveria pagar a você, double. Eu estou só me ferrando, né? Qualquer vez, garota. Você sabe onde me encontrar. O que eu tenho com medo? Nossa, essa mulher está me extorquindo. Essa mulher está me extorquindo, de verdade. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa no meu inventário aqui. Quanto que eu tenho de... Tem como ver o quanto que eu tenho de dinheiro e etc? Eu queria ver, tipo, quanto que eu tinha de... De... Dinheiro e etc. De... ... Tá. Não encontrei. Nada que fale de quanto dinheiro eu tenho. Eu não sei... Ah, tá. Estou vendo aqui agora. Eu tenho 4 mil apenas. Caraca. Eu pensei que eu tinha ganhado muito com o pessoal pagando aqueles serviços que eu tinha feito para eles. Se eu não ganhei foi nada, na verdade. Ah, caraca. Eu estou muito ferrado. Vou demorar um bom tempo para eu conseguir fazer as coisas. Então, voltando aqui para o diário. 10 mil bits. 10 mil bits. Que eu tenho que conseguir primeiro para comprar a chave. E a outra eu preciso de 8 mil bits. Ou seja, eu preciso no total de 18 mil bits para fazer essa missão. Ah, lá vamos nós. Eu vou precisar muito de fazer. Vou precisar muito de... Fazer outras coisas aqui. Solução vital. Sinal de socorro. Homem vazio. Vou tentar fazer essas missões secundárias aqui então. Que estão por aqui. Antes de... Como é que eu posso dizer? Antes de... Fazer as missões que eu vou ter que sair daqui desse lugar, né? É o que eu estou vendo. Ah, Jesus do céu. Que droga. Venham para dentro, gente. Eu não quero que eles fiquem... Apesar de que aquele cara ali não vai vir, eu acho que não tem ninguém aqui que vai vir. É porque eu só estou catando as coisas aqui todas. Porque... Estou precisando, né? Estou necessitado. Olha só. 4251 bits. Ah, Jesus. Vamos lá. Então, galera. É o seguinte. Eu estou bem ferrado. Parece que eu vou demorar bastante tempo para sair desse lugar. Apesar de que tudo nesse jogo só demora um pouquinho, né? Porque cada missão vai se desmembrando em várias outras mini etapas. Então, eu estou tentando ir mais direto. Tá bom. Não vai ser por aqui. Ah, será que é entrando aqui? É. Jun Leigh Tennyson. É, a Powerwatch está bem animada. Beleza, tá. Agora eu posso conversar com a Jun Leigh? Posso. Jun Leigh Tennyson. Victor. Lugar legal que você tem aqui, chefe. Não, não. É uma perda. Mas é minha perda, então eu vou dar o complemento. Só para nós nos entendermos. Eu sou a última palavra no navio. Os martins, a equipe, os engenheiros, a sua família. Eu espero que não tenha nenhum problema enquanto você está visitando. Então, farei de tudo que puder para ajudá-la a manter a paz. Beleza. Não vá me fazer problemas. E as chances são que você não vai encontrar nenhum. É assim que eu gosto aqui. Então, o que você traz para o Groundbreaker? Estou curiosa. Mesmo que 9 vezes por 10, a resposta está apenas passando. Interessante. Os poderes que são pintam uma foto maluca de monarque. Os critérios e tal. Talvez alguém na promenade possa te dar a verdade arma para o trabalho. Beleza. Nós vemos muitas das mesmas faces vindo e vindo. A maioria deles são espias e corporatas. Isso é difícil confiar os outros. Vocês parecem diferente. Então, bem-vindo. Está meio quente aqui. O que está acontecendo? Os radiadores do Groundbreaker precisam de remédio. Eles estão derrindo o ovo super calorado em meu navio. Quanto a board tem acesso a me novas partes. E eu não deixo eles me assustar em um lado. Beleza. Com certeza o conselho não quer que a vanguarda vire torrada, quer? Eles querem nos sofrer, pensando que isso vai me assustar por um negócio ruim de fé. Se vocês me desculpem, eles podem ir e se machucar. A board não está ajudando e meus recursos estão se espalhados. Se eu não tiver esses radiadores de volta online, Groundbreaker, todos no board, serão cozidos vivo. Estou disponível para um preço suave. Reconhecido, hein? Essas são as melhores notícias que eu ouvi todo dia. Segundo a minha irmã, as partes que precisamos seriam nas pães de trás. Desculpa. Eu esqueci de que não todo mundo sabe desse navio como eu. As pães de trás estão em uma caixa de baixo, longa abandonada e uma avenida para os malditos agora. Eles devem ter sido aqui por longa. Em Halcyon, novas partes vêm por meio de ferramentas interstellais da Terra. E a board monopoliza esse tipo de trade. Isso significa que eu teria que negociar com a board. Eu já lhe dêem as vendas, as docentes e uma embasca. Verdade. E enquanto eu sou o capitão do Groundbreaker, isso me entra para preservar a independência desse navio. Ah, beleza. Vou pegar essas peças nas banhas inferiores para você. Estou precisando realmente de um dinheirinho. Então, vamos fazer missões secundárias para conseguir dinheiro. nós podemos continuar na próxima fase dos reparos. Esse todo o pães morre como ass. Só vai ficar pior se eu não tiver esses radiadores fixados. Ah... Vamos lá, vamos apresentar para baixo de uma vez. O que? Eu não pensei que você... Parvati, é? Que nome é um lindo nome. O que eu posso fazer para você? Eu estava pensando... Eu não tenho muito experiência trabalhando com... actual... real... spaceships... Miss Junlei... Chief Junlei. Junlei é bom. ... Um... Um... Ahem... Segundo que você está dirigindo uma estacionada espacial... Eu estava me perguntando se... bem... Talvez você me... ensaça algumas coisas. Eu posso te mensagear mais tarde? Talvez? Eu sou feliz de fazer o tempo, Parvati. Você pode me perguntar qualquer coisa. Pera aí, pera aí Não vou falar nada, eu quero só, tipo Sabe aquele incentivo, tipo, silenciou Só vai, tipo, fala filha, vai lá, continua Eu quero fazer isso Tá, beleza Tá bom Ah, eu vou, depois eu puxo outro assunto com ela, etc Converso com ela, mas tá bom Já foi bom que eu consegui introduzir a Parvati pra ela Parece que acontece com você, é tudo isso Vamos lá Isso é por conta de como eu nunca conheci Vamos ver Ela foi em outra divisão da família Spacer's Choice Ela trabalhou em Vail por alguns meses, sortindo computadoras Ela contrapa que qualquer filha que ela tinha, esperada ou não 属ou na sua oficina, desde a época de conception Desumano 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 O pai só fixou máquinas Ela fez algum tipo de Coisa de matemática, de nível alto É melhor me elevar em seu tempo, do que a sua Tá, pera aí Ah, eu quero só Eu quero primeiro puxar a Parvati pra cá Pra sair da linha da Junlei Vem cá, vem cá Agora podemos conversar um pouquinho O que foi aquilo que aconteceu quando vimos a Junlei? Apareceu muito competente Eu não vou usar percepção ainda Ainda Pera aí Eu uso ou não uso? Não, não vou usar ainda Tá bom, deixa eu conversar um pouquinho mais com ela Calma Ah, eu queria ter usado percepção Ih, ih, eu sou burro Caraca Eu devia ter usado na hora, tipo Tá, vou começar a fazer Eu vou seguir isso de regra Se eu não fizer, por favor, me xingue nos comentários Toda vez que aparecer alguma oportunidade de usar alguma das habilidades Eu vou usar a habilidade Porque geralmente ela me deixa Me dá uns diálogos melhores Hum, burro pra caraca Opa, opa Eu tô aqui, tipo, casualmente roubando os negócios, né De lerda Não, mas da lixeira nem é roubar Eu só tô pegando a lixeira, gente É, vamos lá Diário Eu quero Vou achar fali Ah, 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 ah Eu vou voltar pra falir, vou daqui a pouco e faço isso É, primeira coisa Vou conseguir primeiro isso daqui Mas beleza, não As esperanças ainda não estão perdidas Eu posso conversar com ela Vem galera, vem galera Bora Entra Entra Entraram Você tá na porta, caramba Tá, beleza Então, tipo assim Basicamente pra gente passar desse nível Porque a gente tem duas missões principais, né Sendo que uma delas eu acabei de notar que foi um erro ter cometido E eu tava pensando Tipo, sabe na sua cabeça quando você não sabe quem é um personagem? Um vizinho de cima O amor aproxima nosso reino Volta agora Ou ele vai falar com o reino É, ok Sabe quando você não lembra quem que é um personagem Você pensa assim Ah, deve ser qualquer pessoa não muito importante Então, tipo, esse negócio de eu denunciar o Finias Não é uma coisa boa Porque o Finias é justamente o cara que tá me ajudando Ou seja, eu vou ter que arrumar um jeito Eu vou ter que arrumar um jeito de... Como é que eu posso dizer? É... Ai, Jesus Eu não tô conseguindo encontrar a palavra O que é que você quer, caramba? O que é que você quer, caramba? Vamos persuadir primeiro Vem buscar as peças que a Julie me mandou Então, eu posso pegar a peça? Se você não deixar Infelizmente, eu vou ter que... Ser agressivo com você, meu amigo Não vou trazer nada Eu não vou subornar Cansei Tá, nossa, eu tinha... Ai, Jesus Ok, ok, ok Não sei como é que essa cura não funcionou Eu curei muito antes da minha vida Tipo, abaixar de uma vez Tá, tá Eu vou fazer de novo Eu vou matar esse cara Eu vou matar a equipe dele toda Eu não tô nem aí E na primeira oportunidade Eu não vou nem conversar Eu já vou direto Ai, Jesus, tá Tô vivo Cansei esses caras que são saco E eu acho que a estratégia melhor era essa Porque se eu converso com o cara Parece que aparece mais companhia deles Nossa, agora todo mundo aqui é meu inimigo Então, vamos lá Calma Recarrega Beleza, tá Todo mundo aqui é meu inimigo Então eu só sei batendo em todo mundo mesmo Agora o jogo tá mais divertido Agora tá mais divertido Vamos lá Eu bati em você Tô ganhando cartucho de bits Bati em você também Nice 150 cartucho de bits Tô precisando de dinheiro Igual eu falei Então eu tô catando dinheiro de onde dá Nossa senhora Tem um mecanóide Peraí, dá um Não Eu preciso de algo de choque Pronto Pronto É, esse lugar aqui Já deu pra notar que não ia ser muito fácil Principalmente depois que eu ataquei o capitão dos caras Mas tipo, o cara não ia me deixar passar Então, é Sim Tô nem aí, meu amigo Eu quero minhas peças E eu quero agora O que a gente tem aqui embaixo? Caraca, toda uma parte Abandonada aqui Não tem coisas aqui Mas então galera É o seguinte Eu continuo no próximo vídeo aqui Já estamos com um bom tempo de vídeo E vamos ver o que a gente consegue Se com essas peças a gente consegue um dinheiro a mais A gente consegue melhorar a relação da Junlei com a Parvati E aí no próximo episódio vamos ver aqui Nosso diário Nós temos algumas outras missões Tem o sinal de socorro Que eu espero que a gente ganhe um bom dinheiro com isso Porque Basicamente a Glass está extorquindo a gente Ela está extorquindo muito a gente E Espero que com as outras missões aqui A gente consiga um dinheirinho extra Porque assim A minha prioridade na verdade É Conseguir a Como é que eu posso falar? É conseguir Essa missão aqui Que é a passagem pra qualquer lugar Que eu preciso ir pra Angra Estrelar No caso Pra Eu esqueci o nome do lugar exatamente Monarca Eu preciso ir pra Monarca Essa é a minha missão Principal que eu estou mais focado Mas eu quero tentar conseguir a outra também Seria interessante conseguir essa daqui Mas eu não quero Passar mesmo Pra ladeira do Do Phineas Entendeu? Eu não quero entregar O Phineas Eu fiz merda com essa missão Admito Eu fiz muita merda Não sei se tinha como escapar dela Porque ela é a missão principal Então eu não sei se tinha como escapar dela Mas É É Sim É a vida A gente faz merda De vez em quando E vamos ver se eu consigo consertar isso Porque eu não quero entregar o Phineas de verdade Galera É só isso Muito obrigado por ter acompanhado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar seu like Compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal Porque ajuda bastante Beleza? Clique no sininho também Pra receber notificações Dos vídeos novos E é isso galera Muito obrigado por ter acompanhado Eu vejo vocês na próxima Até mais Valeu e Fui!